Meu caneco! Hoje eu vou sobreviver 100 dias nesse bloco, mas é claro que não vai ser sozinho. Vai ser com o Catnap e o Dog Day. É isso aí, mamãe! E como vocês estão vendo, eles estão fofinhos. Fofinho é você e eu vou acabar com o mundo todo. Pois é, isso porque o Catnap e o Dog Day eram inimigos mortais e brigavam toda hora. Vai, Dog Day, você consegue! E depois de muita briga, o pior aconteceu. Chega, Xinhão. Eu vou prender você e esse cão sarnelto pra sempre. O quê? Ei, o que aconteceu? Ele baniu a gente pra dimensão do um bloco. Ai, meu Deus. Dog Day, o que aconteceu com você? Mamãe, ele fez eu voltar a ser um bebezinho. Ah, não, Dog Day. Isso significa que eu vou ter que te treinar e deixar você ser forte de novo pra gente fugir daqui e acabar com aquele Catnap. Eu já sou forte, olha só. Pois é, galera. A gente tá ferrado. Mas o pior ainda aconteceu também. Ah, peraí. A minha máquina me trouxe pra cá também? Ah, não. Eu não acredito, pelo amor de Deus. Catnap, você não é um gato, não. Você é uma anta. O quê? Agora você também tá preso com a gente e voltou a ser um bebê? Sai pra lá, seu feioso pugeto. Ai, pelo amor de Deus, galera. Pelo visto, cair lá embaixo tá tranquilo, porque a gente renasce. Mas Catnap e Dog Day agora chega de briga, rapazes. Nós precisamos trabalhar juntos se queremos sobreviver 100 dias aqui e voltar pra terra. Você não manda em mim, seu pato fedido. Sai daqui. Ai, Catnap! Deixa o like pra ajudar o Dog Day a evoluir e dar um chute na bunda do Catnap. Primeiramente, hoje é o dia 1. Pra gente já parar de ficar caindo, eu já vou pegar aqui um pouquinho de terra e aumentar nosso bloco. Até que você não é tão bobão, xinguilão. Oh, Catnap, para de roubar meus blocos. Deixa eu aumentar. Eu que tava fazendo isso. Olha só, mamãe. Eu tô correndo atrás do meu rabo. Eu vou pegar meu rabo. Oh, Dog Day. Ai, meu Deus. Ele é muito bom, bom. Dog Day, você mereceu. Você fez a gente passar vergonha, tá? Pelo amor de Deus, eu preciso fazer ele evoluir logo. Ah, uma galinha. Agora a gente tá salvo. Eu não vou passar fome nesses 100 dias. Eu não acredito. Galinha linda, você vai ser meu jantar. Sai daqui também. Oh, Catnap, por que você tem tanto prazer em ficar jogando as coisas no chão? Porque eu sou muito malvado. Ai, 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 ai. Ai, por que que eu pergunto? Oh, galera. Pelo amor de Deus. Vamos parar de se atrapalhar. Oh, Dog Day. Para de ficar parecendo um cachorrinho filhote. E, Catnap, deixa de ser mal. Você veio parar aqui com a gente porque você foi muito, muito malvado de tentar prender nós dois. Ainda bem que você veio junto pra prender. Mas eu sou muito mal. Eu não sei ser bonzinho, não. Oh, Catnap, sabe o que você também é? Um gato. E gatos sempre caem de pé, quer ver? Ai, Chimila, eu te odeio. Isso foi muito engraçado, mamãe. Ai, eu não sou sua mãe, mas vamos voltar aqui a construir. Eu vou fazer a minha casa e quem vai morar comigo vai ser só meu cachorro, Dog Day. Catnap, eu não tô nem aí pra você. Você é muito malvado. Ah, isso que a gente vai ver, quem vai pedir pra morar comigo vai ser você, seu pompão, porque eu vou montar o Império. Montar o Império? Oh, Catnap, não, 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 não. Eu não quero mais briga, você entendeu? Eu só quero amizade. Eu não tô nem aí. Eu odeio vocês dois. Eu vou acabar com a raça de vocês dois. Ai, Cat, o Dog Day, seguinte. Em quanto tempo você acha que ele vai evoluir e fica forte de novo? Ele não vai evoluir, não. Ele é um gato. Ele vai ficar só atrás de sardinha. É o que vocês acham, seus bobões? A cada 25 dias, um boss vai aparecer. E toda vez que eu derrotar ele, eu vou ficar mais poderoso. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não consigo levar esse gato a sério, mano. Ele é muito fofinho. Seguinte, eu vou focar também em evoluir meu Dog Day. A gente vai conseguir derrotar os bosses a cada 25 dias. E ele também vai ficar mais poderoso, galera. Podem ficar tranquilos. E Dog Day, chega de ser bonzinho. Ativa o seu modo, cachorro malvado. Olha, eu achei dois amiguinhos. Na verdade, são três. Olha, eu tenho tantos amiguinhos. Vamos brincar. Meu Deus do céu, eu não sei quanto tempo eu vou... Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar ficar aqui. Eu acho que eu que vou pular lá embaixo. Pula, xingue lá. Pula, ninguém gosta de você. Ninguém gosta. Fica quieto aí, ó. Gatinho fedido. Ô, Dog Day, chega de brincadeira. Agora eu preciso fazer o nosso palácio dos cachorros. Tenta manter esses animais em segurança. Eles vão ser a nossa comida. O quê? Comida? Não, não, não. A gente tem que ser amigo. Ah, o Catnip roubou. O quê? Não deixa, Dog Day. Ele tá roubando. Vai lá, briga com ele. Isso. Sai daqui, cachorro malvado. Sai, sai, sai. X, foi daqui. Tá olhando o quê? Você quer apanhar também? Não, não. Nossa, você vai acabar comigo. Você é extremamente forte e musculoso, Catnip. Que medo que eu tenho de você. Aham. Vai pra lá, bichano. Ah, xingue lá, você me paga. Vamos continuar aqui, galera. A gente tem que conseguir crescer isso aqui, porque não tem como dividir esse local, não. Seguinte, Catnip. Aqui vai ter uma divisão. Seu lado versus meu lado e do Dog Day, beleza? Não ultrapassa a linha. Tá bom, tá bom. Só deixa eu pegar aqui minha vaquinha de volta, porque nem a vaquinha é minha. Tá bom, tá bom. Não, não, não. Da grade, Dog Day. Vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá, tá? Não vamos encrencar com esse cara, não. Mas eu queria a vaquinha. Isso mesmo, seus fracotes. Não pode ir comigo, não mexe. Ai, que raiva. Que vontade de acabar com esse gato. Seguinte, você tinha alguns poderes quando você era mais velho, lembra? Você tinha um super latido, você farejava bem e era forte e rápido. Aham. Você ainda tem esses poderes aí pra gente acabar com ele? É, eu acho que não. Agora eu tô na minha forma base e eu não tenho poder nenhum. Ai, Dog Day. O único poder que ele tem é super pulgas, é o pulguento. Fica quieto, Catnip. Eu vou acabar com ele. Não, não, não. Chega, chega, galera. Chega. Meu Deus do céu. Ô, Dog Day. Fica tranquilo, porque se você tá fraquinho, significa que ele tá fraquinho também. Ele não é mais aquele Catnip do Pop Playtime, que tinha poderes, era forte, feio e tinha o gás do sono. Agora era só esse gato estranho. Aê, olha só, usando meu gás do sono. Vai, se concentra. Vai, vai. Meu Deus do céu. O que, 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 que gás é esse? Isso não é gás do sono. Isso aí é gás do fedor. Sai daqui, bicho feio. Que que cheguei assim? Ah, eu vou ficar quieto. Você vai ver quando eu evoluir, Jingla. Eu vou acabar com você. Você não vai evoluir nada. Vamos focar 100%, Dog Day, em deixar você mais forte pra você acabar com o primeiro boss e evoluir. Então assim foi o nosso primeiro dia, evoluindo nossa base e aumentando bem mais o nosso bloco. Estamos no dia 5 e, galera, a gente teve uma pequena evolução aqui. Por exemplo, a casa do Dog Day. Eu fiz uma casa incrível. Matemática de cachorro, porque ele é um cachorro, né? Dog Day, que água amarela é essa aqui, Dog Day? Ah, eu tava marcando território. Olha só, eu posso marcar território em todo lugar. Isso é xixi de Dog Day. Ah, eu odeio morar com cachorro. Eu preferia mil vezes morar com um gato. Não, esse gato não. Jinglau, vem comigo, Jinglau. Agora você entende porque eu tenho ele. Ele é um poupão. Vem comigo. Não, eu quis dizer outro gato. O Catnap é um gato que com certeza eu não quero morar. E, ô, Catnap. Por que você não quer morar comigo? Eu não quero morar com você, não, Catnap. Olha só o que eu fiz aqui. Um sistema de segurança 100% atualizado anti-gatos. Uma seca. Nossa, deixa eu ver do outro lado aqui. Nossa, é muito bom mesmo. Ah, eu ia parar um gato. Não, peraí, peraí, Catnap. Você tá achando ele ruim. Eu tô entendendo seu sarcasmo. Eu não sou burro. Não, não tô, não. Olha como ele é bom. Ó, viu? Não consegui passar. Ai, ai, bom, Dog Day. Pobre Catnap. Catnap, você não sabe da última atualização que eu fiz no meu muro pra você não entrar. É, assim, é uma atualização 100% segura. Se liga. Vai no outro lado. E agora, eu duvido você conseguir atravessar aqui dentro. Porque agora eu tenho água e você odeia água. Ah, Xinguilão, eu não acredito que você saiba meu ponto fraco. Isso não é justo. É isso aí, meu filho. Eu descobri gatos, odeiam água. Agora que você já viu também como tá a nossa atualização aqui da nossa casa. Tudo que eu fiz, né? A plantação. Deixa eu dar uma olhada como é que tá teu lado. Calma aí, deixa eu pegar essa melancinha aqui, ponto. Obrigada, eu tô com fome. Vamos lá. Ok. Cadê a sua casa, ô Catnap? Você ficou esses cinco dias sem fazer nada? O boss vai vir no dia 25, você me amou, hein? Como nada. Eu tava trabalhando. O que eu fiz aqui, ó? Fiz minha privada. Se você puder olhar um pouquinho pra lá, eu preciso usar privacidade, né? Privada. Isso aí é uma caixa de are... Ah, mas você é um gato, né? Faz sentido, ok? Aqui tem uma pequena... Isso aqui são vacas, beleza. E... Como é que você fez isso, Catnap? O que é isso? É minha bola de lã pra eu brincar. Eu não consigo levar... Eu não consigo levar a sério que um dia você já foi um dos piores vilões da minha vida, Catnap. E você é muito fofo. Eu ainda vou voltar a ser, Xinguilão. Mas a proposta tá de pé. Se você quiser vir morar comigo, tá convidado. Não, não, não. Eu não vou morar com você. E desculpa, não prestei atenção no que tu falou. Você começou a falar índia e eu achei muito fofo. Agora vambara. Ai, tá tão bom. Sai daqui, cachorro. Pega minha casa. Sai daqui. Ai, cachorro, um pouquinho. Não, não pode, Catnap. Catnap. Sai, 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 sai. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus do céu, que trabalheira. Galera, vamos focar em evoluir mais a nossa casa. Chega agora de brincadeirinha. Nossa plantação começou a nascer. Essa aqui não... Essa aqui nem tanto. Eu quebrei antes da hora. Ah, essa aqui acho que tá dando frutos. Não, também não. Eu acho que eu sou ruim nisso. Ô, Dog Day. Pra nossa plantação ir pra frente, eu vou ter que fazer uma coisa que você vai odiar. Eu vou pegar o seu osso favorito. Não, 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 não. Me devolve meu osso. E transformar em farinha de osso, ó. Agora sim, ó, Dog Day. Não, não, não. Me devolve meu osso. Eu quero meu mocinho. Sou de raiva, vou quebrar tudo. Quebra, 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 quebra. Dog Day, pelo amor de Deus. Depois eu ia dar outro osso e... Catnap. O que você tava fazendo aqui do nosso lado, Catnap? Ai, enquanto vocês perdem tempo, eu tô roubando a galinha de você. Vai dar uma galinha pra mim? Ele roubou metade das nossas galinhas. Aqui só tá a Maria, Jurema, Joelma e... Meu Deus do céu. Tá faltando a minha favorita. Tá faltando a galinha Oswalda. Eu não acredito. Eu vou pegar a vaca, então. Ih, não vai não. Ai, gato, eu odeio você. Pelo amor de Deus, ele é um especialista em roubo. O gato tem a pata muito leve, cara. Fala sério. Vamos fazer um acordo de paz, por favor. A gente tem que se preparar e ficar forte, senão você... E o Dog Day, agora que tão filhote bobinhos... Olha só isso. Ele tá com... É, ele é bem bobinho mesmo. Ele tá com pulga no bumbum. O que você tá fazendo? A coçada? Ai, tá coçando todo, tá coçando todo. Dog Day, você entendeu, né? Vocês vão acabar passando vergonha e pro primeiro boss de nível 1, que vem dia 25, vocês vão morrer. Hoje é dia 5, tem pouco tempo pra se preparar. Se vocês querem evoluir, fica forte, meu filho. Sem roubar a gente. Você tem um belo ponto, titio Singlau. Realmente, os boss que eu planejei são extremamente poderosos. É mesmo, né? Ainda foi você que armou tudo, seu safado. Ai, que roiva dele. Ai, meu Deus, tira esse cachorro daqui, que senão eu vou bater nele com a minha picareta. Ô, Dog Day, pode deixar que eu te ajudo. Para! Para com isso, seu cachorro, chaco! Pois é, galera. Como vocês estão vendo, ainda é dia 5 e tá muito complicado nossa vida. Dog Day, seguinte. Eu tive uma conversa bem séria com o Catnap. E eu preciso que você colabore e pare de brigar com ele, ok? Eu sei que vocês são inimigos, mas temos que nos ajudar. Tá bom, mamãe. Ai, finalmente. Eu acho que eu vou ter um pouco de paz. Ai, que fominha. Eu vou pegar meu peixinho que eu guardei aqui. Deixa eu ver. Cadê o meu peixe? Ele tava aqui no meu baú. Hã? Peixe? O que você tá enterrando aí, Dog Day? Não, 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 não. Só um peixinho que eu peguei de um gatinho bobão. Ai, não. Eu não acredito nisso. O quê? Você tá enterrando meu salmão? Volta aqui, salto, catapô. Salto, catapô. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, meu boca grande. Chegamos no dia 15. E falta poucos dias pro nosso primeiro boss aparecer. Nossa casa tá legal. Eu consegui colocar um pouco mais aqui de comida, como vacas e galinhas. Engraçado que minhas galinhas parecem que tão sumindo. É, isso é esquisito, né? Talvez seja aquele Catnap bobão que tá vindo aqui, amiga. Dog Day, por que que tu tá com bafo de frango? Ah, 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 eu? Bafo de frango? O quê? Não, não. Eu gosto de todas as galinhas. Elas são minha amiguinha. Ah, beleza. Então eu vou lá ver, eu vou lá ver esse Catnap. Sai daqui, galinha. Sai pra lá, sai pra lá. Delícia. Maravilha. Vamos ver como tá a progressão do nosso amigo. Olha, ele botou uma porta. Ele tá evoluindo. Catnap? Eu, como grande rei desse planeta, ordeno que todo mundo deve se curvar a mim. Catnap? Ai, 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 ai. Você fez um mini castelinho. Ai, que fofinho. Ô, Catnap, eu não te respeito, não. Tu nunca vai ser meu rei. Você é muito fofo. Fica quieto, meu servo. Acabe com ele, vai. Servo? Meu Deus, Catnap. Tu tem um gato roxo. Como é que você deixou esse gato roxo, meu filho? Eu pintei ele. Tu é maluco? Não se pinta gato. Isso faz mal. Eu usei tinta de animal, seu bobão. Voltando ao assunto, seu manézão. Eu sou o grande rei desse planeta. Eu ordeno que todo mundo se curve a mim, porque eu vou dominar... Ai, bola de pelo. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Que nojo, Catnap. Tá bom, pode dominar seu mundo pra lá, mas fica bem longe da gente, beleza? Dog Day, temos muita coisa a fazer. Esse bobão não perde por esperar. Eu vou construir a minha grande fortaleza e dominar tudo. Ô, Dog Day, temos um problema. O Catnap tá evoluindo bem mais rápido do que a gente achou. Se não tomarmos cuidado, ele vai ficar mais forte que você. Relaxa, mamãe. Ele é um gato. Gatos são fraquinhos comparado aos cachorros. Ô, Dog Day, pra começar... Para de me chamar de mamãe. Amiguinhos do Dog Day? Que quarto é esse? É, eu construí quando você tava lá. Peraí, aqui você guardou seus amiguinhos? Ai, que fofinho. Ah, tá cheio de esqueleto. O que é isso? Fecha isso aqui. É daí que eu arrumo tanto osso. É uma delícia. Pelo amor de Deus. A gente tem muita coisa a fazer ainda, Dog Day. Começando a acabar com as suas pulgas, que eu não aguento mais ver você se coçando por aí. Ah, mas eu nem tô com tanta pulga. Eu só tenho uma aqui no meu bumbum. Olha aqui, ó. Tô coçando. Meu Deus do céu, cara. Não aguento mais isso. Ah, então foi você que me passou pulgas, seu pulguendo. Eu te odeio. Ah, o problema é seu. Então esse foi o nosso dia 15. Eu vou focar em pegar muito mais blocos agora, galera. E daqui a pouco eu volto com vocês. Meu Deus do céu. Estamos no dia. Fala que dia que é aí, Catnap? A gente tá no dia 24. E o que isso significa, Dog Day? Que a gente vai brincar. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais você. Você não foca nas coisas? Falta pouco tempo pro primeiro boss aparecer, meu filho. Eu quero saber de uma coisa. Tu treina, ó. O que você ficou fazendo esse tempo todo? Ah, entendi. Relaxa. Olha só, eu tenho uma manada de cachorro pra me ajudar, né? Não, amiguinho? Esse aqui é o Bob. Esse é o Bisteca. E esse daqui é o Louquinhas. Olha, Dog Day. Pela primeira vez, você fez algo bom mesmo, hein? Ele trouxe um monte de cachorro pra fazer um exército. Isso aqui... Ai, meu Deus do céu, caí no xixi dele. Isso aqui vai ajudar a gente demais. Ai, que nojo. E, pera aí. Catnap parece que também não ficou muito pra trás, não. Você fez um exército de gatos? É isso mesmo, Xinglau. Olha só, eu fiz o meu exército de gatinhos. Ai, meu Deus do céu. Agora eu acho que a gente tá pronto pra acabar com o primeiro boss. É só esperar o tempo passar. Eu mesmo aqui, ó. Melhorei a minha armadura. Tenho uma espada. E pode vir primeiro boss. Eu fiz até uma pequena arena aqui pra facilitar. Nossa, até que você não é tão pompinho, não. Pera aí. Teve uma pequena reforma aqui na casa do Dog Day. Agora que eu vi que é isso que tu botou aqui em cima da sua casa, Dog Day. Ah, isso aí é o meu osso da sorte. Meu Deus, ele pegou um osso de dinossauro. Pelo amor de Deus. Ó, como eu tô cansado de morar com ele. Eu fiz a minha própria casa aqui atrás. Isso aqui vai ficar bem melhor pra nossa convivência. Catnap, sai de cima do meu osso. Eu não, eu vou fazer xixi aqui. Se é que você fez xixi na minha casa. Não, 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 galera. Para de briga. Já é quase, já é quase outro dia. Pelo amor de Deus. Vai ser dia 25, o sol tá nascendo. É isso aí, chegamos no dia 25. E o próximo boss irá aparecer. Ô, galera, cadê esse boss que não... Vocês estão ouvindo esse canto? Nossa, que canto maravilhoso é esse? Oi? Meu ouvido tá doendo. Tem alguma coisa me encantando. O quê? Uma sereia. Ai, meu Deus. Tem alguma puxando pra lá. Nossa, olha só, galera. Ai, ai. Ela tá me encantando pra direção dela, mas eu caí. Eu não tô jogando. Que coisa incrível. É uma sereia. Ai, eu tô sendo puxado. Me ajuda, mamãe. Tá todo mundo sendo apaixonado pela sereia, que é o primeiro boss. Eu vou chegar perto dela. Me dá o beijinho. Ai, deixa eu falar. Meu Deus. Virou uma bruxaca. Sai daqui. Sua coisa. Ela quer te ver, porque você não gosta de peixe. Peca eles, gatinho. Peca eles. A bruxaca caiu lá embaixo. Será que foi o fim dela? Não sei. Ela tá girando aqui na minha tela. É isso aí. Eu acho que a gente acabou com ela, galera. Pera aí. Ai, não. Ela apareceu aqui atrás de mim e tá me encantando. Catnap e Dugney, me ajudem. Isso acaba com o Singlão. Acaba com ela. Catnap. Isso não pode acontecer. A gente precisa acabar com ela pra vocês evoluírem, meu Deus. Gente, ela tá... Ai, virou a bruxaca. Virou a bruxaca. Sai. Sai, bruxaca. Meu Deus do céu. Ela é forte. Eu vou tentar me trancar em casa. Meu Deus. Olha só. Ela ainda tá aparecendo pra mim na minha tela. Galera, ela já foi embora? É. Não. Ela tá ali fora, Singlão. Ela tá aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso da ajuda de vocês. Dugney, usa seus poderes. Sei lá, Catnap faz ela dormir. Mas eu não tenho poder nenhum, mamãe. Tugney, Tugney. Calma, ele tá certo. A gente precisa derrotar ela pra evoluir. Eu odeio vocês dois, mas eu preciso de vocês. Vamos lá pra cima dela. Tá bom, vamos atacar junto, então. Um, dois, três. Agora. Volta aqui, seu peixe mudo. Sua fitoreta. Toma, toma, toma. Toma, toma. Pera aí. Algo que eu nunca imaginei aconteceu. Pela primeira vez eu tô vendo esses dois trabalharem em equipe. É isso mesmo? Isso, Cat Sarmento, só tá aqui. Meu cachorro tá roubando comigo, socorro. Meu Deus. Pode bater no gato. Galera, vocês derrotaram ela. É, eu acho que a gente teve um progresso aqui. Quando os dois estão em perigo juntos, vocês trabalham super bem. O meu cachorro bateu no Catnap. Ai, eu tenho raiva desses cachorros, Sarmento. Galera, para de briga. A gente tava num momento bonito em família aqui, beleza? Seguinte. Agora que a gente matou o primeiro boss, vocês vão evoluir. Ué, mas eu não tô sentindo nada de... Eu não tô sentindo esse troll. Pelo amor de Deus. Era melhor vocês ficarem do jeito que tava. Olha o jeito que o Dog... Olha o jeito que o Catnap tá aí. Olha o Dog Day. Fica quieto. Pera aí. Você tá bem mais forte, o Catnap. Dog Day, tu tá forte assim também? Eu não gostei, não. Olha como eu fiquei esquisito. É, você tá bem esquisito. O que você tá falando, Catnap? Você tá parecendo um esquilo com cãibra. Sai daqui. É verdade. Agora, temos que sobreviver de novo até o dia 50, que é onde vai aparecer o próximo boss. E vocês dois tratem de trabalhar, hein, equipe? Temos que ficar até o dia 100 aqui, entendeu? Logo disso. Boa sorte, sobreviver. Talvez eu deixe. Ai, meu Deus do céu. Parece que o Catnap tá começando a ficar mal de novo. Quer dizer, ele sempre foi mal, mas parece que agora que ele tá ficando um pouco mais forte, tá piorando. Ah, mas pode ficar tranquilo, mamãe. Agora que eu cresci de novo, eu tenho algum dos meus poderes. Agora eu tenho o Super Pulo. Eu também tenho uma força sobre-humana. Toma, toma, toma. Nossa, isso realmente é muito bom. Mas, 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 peraí. Se você evolui em seus poderes, isso significa que... Agora eu tenho algum dos meus poderes de volta. Gás do sono. O quê? Pelo amor de Deus. É melhor eu nem ficar mais perto desse gato. Dog Day, vamos ter que tomar cuidado e redobrar nossa segurança, entendeu? Ele pode fazer todos esses cachorros dormirem. Então eu vou erguer um muro e sei lá, tem que dar um jeito. Dia 45 e muita coisa já mudou por aqui. Galera, pra vocês verem que a gente não tá de brincadeira. Ô, Dog Day, antes da gente mostrar as atualizações ali na nossa casa, vamos dar uma espiadinha no que o Catnap fez esse tempo todo, né, ô seu ofendidão. Pera, pera, peraí. Vocês vão fazer o quê? Eu vou dar uma olhadinha pra ver o que você andou aprontando, que eu não sou bobo, porque agora você tá mais forte e sei lá o que você tá planejando. Ah, quer saber? Eu não tô nem aí, pode ver minha base sim. Ô, 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 peraí, ô Catnap. Que porcaria que é essa? Quando é que você conseguiu invocar mini Catnaps? Ah, esse era meu grande plano que você não desconfiava. Ah, guardas, podem deixar ele entrar. Ai, meu Deus do céu, o que será que ele tá aprontando por aqui? Calma aí, eu notei que você deu um update no seu castelo, mas o que é isso aqui, ô seu Catnap? Como você pode ver que é minha fábrica de brinquedos e são com esses brinquedos que eu vou dominar todo o planeta. Ai, começou, pelo amor de Deus. Dog Day, você tá vendo isso? Olha só, ele tá fabricando um monte de Catnapsinhos pra dominar o mundo. Fica tranquilo, mamãe. Eu vou marcar território aqui e acabar com isso. Para com isso, cachorro imundo. Sai daqui, você sai daqui. Para, seu gato velho. Eu odeio você, sai, sai, sai. Pois é, galera, como vocês viram, o Catnap não tá de brincadeira. Se eu não tomar cuidado, ele vai evoluir muito rápido e vai dominar o mundo todo. Tá até acabando com os guardas ali do Dog Day. Ok, pelo jeito foi só isso. Ele aumentou o castelo dele e, meu Deus do céu, ele tá muito forte. Vamos mostrar nossas atualizações pra galera. Ele fez pouca coisa, a gente tem muito mais coisa pra mostrar. É, vamos ver. Como vocês podem ver, agora eu fiz um super muro aqui dentro. Porque agora que ele consegue pular mais alto, eu tive que crescer isso aqui. E outra coisa, eu melhorei nosso sistema pra você não entrar, ó. Dá o fora, dá o fora. Ativando o sistema anti-catnap, ó. Ó, 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 ó. Ó, maravilha, tem água aí. Como eu sei, ele tem medo de água. Ah, Xinguilá, você foi muito inteligente. Mas eu vou dar um jeito de entrar. É o que a gente vai ver, bobão. Bom, agora, se liga aqui, ô, Dog Day. Galera, eu acabei de fazer um update incrível. Eu uni a minha casa e a casa do Dog Day, ó. O andar de cima que tem a cabeça dele e a casinha dele. Que legal! Quem que é aquele cachorro bonitão ali em cima mesmo? É... É um outro aí. Não é você. Não, tô brincando é você. Chega aqui, ô, Dog Day. Seguinte, como você vai morar comigo, ó. Eu já separei tudo certinho. O seu osso sagrado, que você mais ama. Que coisa lindinha, eu te amo tanto. Aqui, ó, tá a sua bacia de água pra você tomar banho e tomar um pouquinho de água. E sua cama aqui no carpete. Tomar banho? Eu não faço essas coisas, não. Não, não tem que tomar banho pra tirar as pulgas. Seguinte, eu quero que a gente tenha uma boa convivência agora que moramos juntos. E, galera, o melhor de tudo é que aqui tá o meu bloco de ferro. Eu guardei um monte de ferro pra fazer esse super bloco pra mim fazer uma armadura, mas tá... Por que que tá oído? Tiraram uma mordida do meu bloco. Que que é isso aqui, ô, Dog Day? Não, não, não. Foi eu, não. Ai, pelo amor de Deus. Isso aqui vai ser muito difícil. Mas fala sério. Vamos começar a evoluir um pouco mais, que a gente já tá no dia 40 e pouco. Dia 50 vem o próximo mob. Morram, morram. Queima, queima, queima. Agora corre. Dog Day, vem cá. Cat Nap, eu te odeio. Dog Day, vem cá, vem cá. Não foi eu, não. O Cat Nap simplesmente começou a botar fogo em tudo. Eu vou chamar meu Pitbull. Pitbull, vem cá. Pode deixar que eu tô chegando, mamãe. Que demora, seu sedentário. Vai lá pegar ele. Pega um gatinho malvado, vai. Vai lá, acaba com ele. Vai, cachorro. Eu vou fazer uma vingança perfeita. Você vai ver, mamãe. Não pede por esperar. Onde você tá indo? Sai daí, peguem eles. Pode deixar. Pega um gatinho. Pega um gatinho. Eu vou encher isso aqui com o meu cocô. Quê? Cocô do Dog Day? Meu Deus, sou nojento. Vou daqui. Ai, como eu vou fazer cocô em tudo. Boa, Dog Day. Galera, a cada like que vocês deixarem, é mais um cocô que ele vai fazer na casa do perdedor do catnap. Ai, seu porco, sai daqui. Se ferrou. Ninguém mandou queimar nossa plantação. É isso aí, Dog Day. Bem feito. Nossa, olha o tamanho disso. Que cocô grande. Isso, é pra você aprender. O catnap não mexe com o Dog Day, que ele não é fraco, não. Eu tô treinando ele, como você tá vendo. E o poder dele é jogar cocô em tudo que é lugar. Seus nojentos. Sai daqui. Sai, chis, porque eu tô nervoso. Ai, ai, isso foi muito bom. Foi uma boa vingança. Agora, eu vou lá premiar o Dog Day com um osso delicioso, porque ele merece. Dog Day, você fez uma ótima coisa. Dog Day, isso aqui é chocolate que tá aqui em casa. Não. Meu, não acredito. Você fez uma coisa aqui também, Dog Day? Eu não acredito. Na minha cama, não. Eu só vou fazer lá. Tô tão aliviado pra completar na cama da mamãe. Bom, prontinho. Cachorro. Mal. Cachorro. Mal, cachorro. Desculpa. É, desculpa, Dog Day. Mas você mereceu. Ficou de noite. E agora, a gente precisa descansar, porque descansando a gente fica mais forte. Dog Day, boa noite. Eu te amo muito. Fica de olho aqui, ó, no seu osso, porque esse aqui é o osso sagrado. Foi muito difícil de conseguir. Eu matei 15 esqueletos pra conseguir esse aqui, tá? Boa noite. Agora que aqueles maniazões foram dormir, é a hora ideal pra me vingar. E pra deixar eles bem tristes, eu vou roubar aquele osso maldito. Perfeito. Perfeito. Dormiu como um anjinho, mas pelo jeito tem mais um. Gás do sono. Perfeito. Agora, como tem essa muralha de água, eu trouxe algo especial. Esponja. E desse jeito, o Ketnep entrou na nossa base. Ele roubou o osso sagrado do Dog Day. Perfeito. Já tô aqui em cima. E olha só, o Bobão tá dormindo. Me dá teu osso. Prontinho. Agora é só esconder o osso aqui. Ele nunca vai encontrar. Então, no dia seguinte... Ai, ai. Bom dia, servidor. Vamos continuar evoluindo. Não, não, eu não acredito. Meu Deus, fica quieto, Dog Day. Acabei de acordar e você já tá... Meu ossinho sagrado. Você comeu tudo, seu buloso. Eu não comi. Ele sumiu enquanto eu tava dormindo. Dormindo? Pera, será que alguém roubou seus osso? Não, 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 não. Deixa eu dar uma olhada. Ô, seus guardas preguiçosos. Por que que... Você não falou que esses cachorros não eram nada preguiçosos e nunca iam dormir? Pera, isso não é coisa do gás do sono do que, Tinep? Ah, mas eu vou acabar com aquele gás então. Pera, 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 pera. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá. Temos que usar a inteligência. Se foi ele mesmo, significa que ele tá mais forte do que pensamos. Se você for lá, ele vai fazer, ó. Isso aqui é com tu, ó. O que aconteceu com o nosso guarda. Ele vai fazer você dormir. Tá na hora de a gente conseguir usar seus poderes um pouco melhor. Primeiramente, vamos cessar os seus poderes. Com sua concentração e olfato, tenta sentir o cheiro do osso. Vou deixar. Eu vou me concentrar. Tô sentindo alguma coisa. Quanto tempo que você não toma banho, Xinguilão? Fecha quieto. Tá bom, deixa eu concentrar. Pera, eu tô sentindo um cheiro e... Achei, debaixo do trono. Agora que eu sei onde tá, ativando o modo escavação. É isso aí. Um dos poderes do Dog Day é cavar super rápido embaixo da terra como um cachorro. Dessa forma, ele vai fazendo um super túnel e parar dentro da área do catnap. Ah, que barulho é esse? Ah, finalmente eu achei o meu osso sagrado. E, peraí, ele escondeu o peixe sagrado dele também? Ah, ganhei em dobro. Agora eu vou dar uns tapas naquele catnap ferioso. Toma, toma, toma. Ai, 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 eu só consegui dar um tapa. Agora eu vou fugir. Isso aí, isso aí, Dog Day. Eu não acredito que você conseguiu. Você conseguiu mesmo. Você tá ficando mais forte. Agora descobrimos novos poderes. Ele tem uma super escavação. O que vai nos permitir entrar na base dele quando a gente quiser. E também você tem um super olfato, cara. Que legal. Somado com a sua super velocidade e super força. Isso vai nos ajudar demais. Então agora que o catnap tá maluco tentando encontrar o peixe dele sem entender nada. Eu vou aproveitar pra ficar um pouco mais forte também. Porque logo, logo a gente vai enfrentar o boss do dia 50. Dog Day. Hoje chegamos no dia 50. E isso significa que o próximo boss vai aparecer. Como eu tô com o dó de você, ó. Como você pode ver, eu atualizei minha armadura. E eu vou te dar o meu antigo peitoral. Pode usar. Muito obrigado, mamãe. Agora eu vou ficar poderosíssimo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô morrendo de medo. Ele não tá aparecendo nada forte. Ô, catnap. Você tá preparado pro próximo boss, meu filho? Ah, eu nasci preparado. Eu sou mais poderoso. Então vamos todo mundo aqui pra nossa arena. Que agora a gente atualizou ela também. Que a gente não é bobo. O boss vai aparecer aqui dentro. Eu vou até fechar pra ele não fugir. Boa ideia. Mas se a gente quiser fugir. Ele tem um ponto. Eu não vou fugir, não. Eu sou extremamente corajoso. Só se for um catnap, esse medroso. Não dá pra fugir por aqui. Não fecharam direito. Ô, baguentei de medo. Não é pra fugir. Já falei. Meu Deus do céu. Começou um gato e eu consigo pular aqui em cima. Ai, ele tá fugindo. Ok, como eu tava... Quê? O boss da céu? O que é isso? Meu Deus do céu. É uma cobra gigante. É um jacaré. Não, não é qualquer cobre. Não é um jacaré. Parece ser uma hidra de três cabeças. Uma o quê? Pera aí, galera. Eu tenho uma espada de diamante. Eu vou dar um jeito nela. Toma. Ai, tem uma cabeça. Boa, boa, mamãe. Boa, boa, xinglau. Eu vou arrancar. Pera aí. Ué. Nasceu outra cabeça no lugar. Ela tinha três, agora tem quatro. Ela tá sofocando o gato. Pera aí, galera. Qual que é o poder da hidra mesmo? Ai, ela me deu veneno. Quanto mais cabeças eu arranco, mais nascem. Olha, ela tá com cinco agora. Meu Deus. Então para de arrancar, seu bobão. Você não tá vendo que tá ruim? Ai, galera. Eu acho que já era pra gente. Eu não faço ideia do que fazer. Sai, entra, sai. Toma uma mão. Me dá um suco de gato. Toma, 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 toma. Pera aí, galera. Meu Deus do céu, tá difícil. Eu acho que a gente tem que começar a usar inteligência, hein? Ó, eu arranquei uma cabeça e nasceu outra. Eu tô maldendo o rabo dela. O que a gente tem que fazer? Porque se a gente... Ai, a gente vai acabar morrendo desse jeito. E quanto mais a gente ataca, mais forte ela fica. Ai, tá cheio de veneno. Meu Deus do céu, galera. Comenta aí embaixo o que a gente deve fazer. Para, para com teu veneno. Pois é. A gente pensou que tava completamente perdido. Porque esse era um boss extremamente forte. Que não tinha fraquezas. Se eu uso a minha espada e arranco as cabeças dela. Mais duas nascem no lugar. Mesmo com o catnap e o dog day atacando ao mesmo tempo. Parece que não tá resolvendo em nada. Ai, mamãe. Eu acho que eu não vou resistir. Ai, ela é muito poderosa. Eu acho que já era. Pera aí, galera. Vocês lembram como a gente deu o outro último boss? Com sorte. Não, que sorte não. A gente teve que trabalhar em equipe. Então é o seguinte. Catnap, para de atacar ela. Usa o seu gás do sono e faz ela dormir. Ai, eu tenho que ver se eu consigo fazer isso com todas essas cabeças. Se concentra, você consegue. Agora é só vir aqui pelas costas e... Gás do sono! Uou! Pera. Você conseguiu? A Itra tá dormindo, eu não acredito. Cuidado, senão ela vai acordar. Ah, verdade. Eu tenho que lembrar que ainda você não tá com teus poderes tão fortes. Mas pelo menos ela já tá dormindo. Se eu vir com a minha espada e arrancar todas as cabeças de uma vez só. Não vai adiantar nada. Minha espada não é tão forte assim. Mas tem uma coisa que tá forte o suficiente. A mordida do dog day. Ah, eu? É isso aí. O seu osso sagrado não era qualquer osso. Ele era um osso especial pra afiar os seus dentes. Agora, dog day, faz a sua parte. E dá o mordidão supremo. Deixa comigo, mordida suprema. Ai, meu Deus. Dog day, você conseguiu. Que t-nap, você também. E olha só que legal. Trabalhando em equipe. Os dois juntos. Não, não. Eu fiz mais coisa. Ah, eu fiz mais coisa. Eu fiz mais coisa. Eu não vejo a hora de acabar com vocês dois. Pelo amor de Deus. Esses dois não aprendem nunca. Seguinte, agora tá na hora de vocês evoluírem. Mas só depois que você que tá assistindo já ter deixado o like e ter se inscrevido no canal. Eu vou esperar. Vai logo que eu quero evoluir. Não deixou que a t-nap brava. É perigoso. Pelo jeito eu já posso evoluir. Muito bem. Ai, meu Deus. Olha como ele tá começando a ficar assustador e forte. Mas não se preocupa, mamãe. Eu também vou ficar bem forte agora. Evoluir. Não comigo aqui. Poção anti-evolução. Ah, pera. Que poção é essa que você jogou nele? E por que ele voltou a ser um bebê em vez de evoluir o que é t-nap? Eu tava trabalhando nessa poção esse tempo todo. Agora ele desevoluiu para um bebezinho. E eu roubei o poder de evolução dele. Ficando ainda mais poderoso. Ele roubou a evolução do Dog Day. Somou com a dele. Agora ele tá bem mais forte mesmo. Mas não se preocupa, mamãe. Eu ainda tô muito poderoso. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Não, Dog Day. Você não tá entendendo. Você tá muito fraco. Não tem como a gente sobreviver pro último boss, cara. Que fraco que é? Eu tô forte aqui, ó. Uau, uau, uau. Olha lá. Patético. Eu não sinto nada. Agora vocês nunca vão conseguir batalhar com os próximos bosses. E eu vou dominar todo o planeta. Ai, ele tem razão. Olha, ele até tem um super pulo. Ele tem razão, Dog Day. A gente vai fracassar e não vai conseguir sobreviver os 100 dias aqui. E ele vai ser o único que vai voltar pro planeta Terra. Pois é, galera. Isso acabou mexendo muito comigo. Eu tô muito triste. Eu não sei o que fazer. A única coisa que me resta é voltar pra minha fortaleza da solidão e ficar aqui chorando tristemente. Ah, mamãe. Não fica triste, não. Eu vou te dar um beijinho pra você chorar. Toma. Mua, linda. Que maneiro beijinho. Você tem que ser poderoso. Você tem que ser forte igual que é Tidep. Para com essas coisas de beijinho, meu filho. Mas eu sou forte. Ai, peraí. Que deu vontade de fazer pipi. Ai, pelo amor de Deus, galera. Eu vou dar uma descansada e logo, logo eu volto com vocês. Maravilha, estamos no dia 74. E sabe o que mudou? Nada. Porque eu literalmente larguei mão de você, ô Dog Day. Eu já entendi. Não tem como vencer. Você virou um cachorrinho fofinho. Você é um filhotinho. E nunca vamos conseguir sair desse lugar aqui. Você não vai matar nenhum boss. E por isso, agora eu tenho aqui a minha nova casa. É, é uma porcaria. Ela é de terra, mas não tem problema. Pera com isso, mamãe. Não desiste pra aquele gatinho, não. A gente pode vencer. Pera aí. O que aquele gato construiu? Não, 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 não. Eu só posso... Eu só posso tá doido. Em poucos dias ele fez... Isso aí é uma fábrica? Ele disse essa aí, ô guardinha. Meu Deus do céu. Olha o tanto de brinquedo que ele tá fazendo. Ô catnap, catnap... Xinguilão. Meu Deus do céu. O que é isso aqui, ô catnap? Gostou da minha fábrica? Ela tá todo vapor. Logo, logo eu posso dominar o mundo todo. Meu Deus do céu. O Dog Day, ele tá melhorando a fábrica dele. Ele vai fazer um monte de brinquedo. E sabe o melhor de tudo? Vocês não podem fazer nada pra me parar. Você tem razão, ô catnap. Eu tô literalmente desistindo disso aqui. Eu já sei. Eu perdi. Eu não tenho o que fazer. Vou até jogar fora minhas armaduras. Venha para o meu lado, Xinguilão. E ir pro seu lado? Isso. Não sei. Não, eu ainda prefiro o Dog Day. Eu não vou pro seu lado, não. Você é estranho. Tudo bem. Você será destruído junto com ele, então. Ai, porcaria, galera. O que eu faço? Eu não tenho ideia do que fazer. O que você tá fazendo aí? Ó, ó, ó. Dog Day. Ai, eu tô me aliviando. Lá, 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 lá. Ai, meu Deus do céu. Isso não deixa nada mais fácil. Quer saber? Agora eu vou ficar morando só aqui na minha casinha tranquilamente. Essa não. A mamãe realmente tá muito deprimida. Mas não tem problema. Ó, mamãe. Pode deixar com o Dog Day que agora eu tô muito concentrado. Nada vai me desviar do meu objetivo. Ué, sério? Isso aí. Eu vou treinar pesado. Fica muito forte. Acabar com aquele gatinho. Nossa. Todo esse foco dele. Até que me deu um pouco de esperança. O quê? Vamos ver se ele tá concentrado mesmo. Tá na hora de mandar o carteiro. É isso aí, Dog Day. Você tá realmente mais focado. Vamos conseguir. Xingue lá o Bauer. Xingue lá o Bauer. Eu tenho uma carta pra você. Eu sou o carteiro. Hã? Peraí. Eu escutei... Carteiro. Ai, essa não é fraqueza do Dog Day. Eu vou morder essa... Ai, meu Deus. Controle esse cachorro. Ele quer me morder. Peraí, Dog Day. Isso é muito divertido. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza. Ele não tá focado em nada, rapaz. Meu Deus. Como que pode? Agora que o Xingue lá tá sozinho. Tá na hora de pegar ele. Não acredito nisso. Que é Tinep? Oi, Xingue lá. Gás do sono. Hã? Hã? Peraí. Por que que a minha tela tá... Tá escurecendo? Não, não, nem, nem. Hã? Hã? O que que aconteceu? Pera. Eu... Eu... Eu tô preso. Eu tô preso aqui na sua fábrica. É isso aí, Xingue lá. Agora você não vai mais conseguir treinar o Dog Day. E esse planeta vai ser só meu. Não, seu chato. Não acredito. Não, não, não. Me tira daqui. Dog Day. Prontinho. Acabei com aquele cartê. Hã? Hã? Mamãe? Cadê você? Tá atrás da casa? Será que você tá aqui? Pô? Ah, mamãe? Cadê a mamãe? A mamãe me abandonou. Hã? 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 Ai, seu monstro. Você vai ver. Ele nunca vai te achar. Afinal, ele é só um bebezinho inútil. E agora, Xingue lá. Eu vou voltar para os meus planos. A podreza e Deus. Audição de gato. Agora ele vai ver. Dog Day. Usa sua super audição. Dog Day. Ah, ah, peraí. Eu escutei o grito de um pato engasgado. Parece até minha mamãe. Continua gritando, mamãe. Peraí. Você tá me ouvindo? Eu não faço ideia. Ó, Dog Day. Se concentra. Use os seus poderes e ouve minha voz. Peraí. Me concentrar? Tá bom. Vamos lá, Dog Day. A sua mãe tá em perigo. Você consegue? Dog Day. Dog Day. De onde é que tá vindo? Dog Day. Peraí. Pocô. Tá vindo dali. Eu consigo ver claramente. Eu vou... Eu vou atrás de você, mamãe. Sai da frente, seus guardas fiosos. Eu vou acabar com todo mundo. Peraí. Aquele ali é o Dog Day mesmo? Eu não acredito. Ah, não interessa. Você acha mesmo que ele vai conseguir fazer algo pra te salvar? Fica quieto. Você acha que é muito forte, não é? Mas ainda, você é apenas um gato. E o que você quer dizer com isso? Aqui no meio dessas barras é um ótimo lugar pra mim fazer um teste. O que o CatNap não sabe é que eu tenho um item especial. Um laser. E como vocês sabem, os gatos adoram lasers. Maravilha. Ele tá aqui na minha mão. A ativar. Olha só. Tá funcionando. O que é isso aqui do chão, Xinglau? Ai, eu quero muito pegar. Eu vou levar o laser pra longe. Volta pra cá, coisa vermelhinha. Eu quero você. Meu Deus, eu não acredito. Deu certo. Mamãe, você tá vindo daqui. Ah, você fez um túnel? Boa, muito inteligente, Dog Day. Agora, vamos sair daqui. Eu não acredito. Vocês me enganaram. Até que você tem salvação. Você parece ser bem inteligente e forte. Eu vou te treinar pra gente conseguir matar o próximo boss. Mas eu acho que a gente vai ter um longo trabalho. Mas o que ninguém sabia é que o próximo boss já tinha aparecido. A galinho-sauro. Ai, meu Deus, Dog Day. Como é que a gente vai acabar com esse bicho? O quê? Uma galinha? Vai ser molezinha. Vai ser fácil, fácil evoluir. E ainda por cima, ele tá super forte. Ele vai acabar com ela rapidinho. Peraí, você me deu uma ideia, Dog Day. O meu plano é deixar o Catnap fazer todo o trabalho. E depois a gente dá o último golpe. Vem pra cá, galinha. Eu tô morrendo de fome. Então os dois começaram a lutar incansavelmente. O Catnap dava super garradas. E a galinha picava ele como podia. Pelo jeito, você já está bastante machucada, não é? Logo, logo, eu vou acabar com você. Meu Deus, pelo jeito. Esse é o boss mais forte que a gente já viu. Vai se preparando, Dog Day. Logo, logo, você entra. Agora que você já está mais cansada. Passada, gás do sono. Prontinho. Agora que ela dormiu, é só eu dar o último hit. Só que não. Dog Day atacar. Tá bom, mamãe. O quê? Maldito é fatal. Não, eu não acredito. Ele devorou a minha galinha. Maravilha. Agora, Dog Day. Vamos sair daqui pra você evoluir em paz. Antes que alguém roube de novo a sua evolução, não é? É isso aí. Agora, eu já me sinto diferente. Eu acho que eu vou evoluar. Ai, meu Deus. Que evolução incrível. Isso aí, mamãe. Agora, eu me sinto bem mais forte. O problema é que você não é o único. Pera aí. Ele evoluiu também? Oh, Dog Day. Ele deve estar bem poderoso também. Mas vamos fazer o seguinte. Como a gente ainda está no dia 75, precisamos treinar para o boss do dia 100. Vai para a sua fábrica que eu vou levar ele para a minha casa, beleza? Tanto faz. Eu vou fazer muitos bonecos e dominar o mundo. Meu Deus do céu. Olha o tamanho que está vocês dois. Oh, Dog Day. Vamos deixar a detalha para lá e vamos focar só no seu treino por último boss. Que vai ser o do dia 100. E vai definir quem vai embora e quem não vai, beleza? Vamos focar só nisso. Tá bom. Então, foi exatamente o que a gente fez por 25 dias. Treinamos toda hora. Finalmente, chegamos no dia 100. E meu Deus do céu. Oh, Dog Day. Sabe o que isso significa? O último boss vai aparecer. Você está preparado? A gente treinou um monte. Eu estou mais do que preparado. Ei, meu Deus do céu. Sabe quem também está aparecendo? Está super preparado? O Cat Nap. Eu vou acabar com o próximo boss. Mas, espera aí, galera. Está passando um tempo e nada do boss aparecer aqui na arena. O que é isso? A gente foi teleportado. Isso aqui é uma arena. Será que o boss vai nascer aqui? Foi então que uma mensagem na tela apareceu. Espera aí. Duelo final? Cat Nap versus Dog Day? Não. O mapa de 100 dias está querendo que vocês dois batalhem. Isso significa que apenas um vai sair daqui? Maravilha. Isso é tudo que eu queria. Finalmente me livrar de vocês dois. Eu também. Eu espero essa vingança por anos. E agora eu finalmente voltei. O quê? O quê? Não, eu não acredito nisso. Eu sempre quis que o Cat Nap ficasse preso para sempre. O Dog Day viesse comigo. Mas sei lá, isso parece meio estranho agora. Depois de ter passado tanto tempo com ele. Toma, cão saimento. Toma, cão pugu. Toma essa, seu comedor de sardinhas. Oh, galera, chega, chega. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Para vocês dois. O que foi, Xinguilau? Quer ser devorado também? Não, eu não quero ser devorado. Mas, oh, Dog Day, vocês já estão batalhando por horas. E a força de vocês está tão igual que não está dando em nada. E você quer que a gente faça o quê, então? Eu quero adotar o Cat Nap também para ele ir para casa comigo. Que papo é esse? O quê? Você está maluco? Ele é maligno. É isso mesmo. Eu sou do mal. Ninguém gosta de mim porque eu sou muito mal. Não, Cat Nap. Esse é o problema. Eu gosto de você. Passar todo esse tempo com você me fez perceber que você é apenas um gatinho assustado e indefeso. E agora eu quero levar você comigo porque eu te amo. Nunca ninguém disse essas palavras para mim antes. E, Cat Nap, eu não sou o único que gosta de você. Galera, eu preciso da ajuda de todo mundo que está vendo esse vídeo. Comenta aí embaixo. Eu te amo, Cat Nap. Nossa, quantos comentários. Eu vou até chorar. Isso aí. Parece que ele realmente está ficando bonzinho. Tá bom. Eu aceito morar com você, papai. E ele não é o único. Eu também quero essa família feliz. Peraí, vocês voltaram a ser pequenininhos e frágeis? O que rolou? Esse é o poder do amor. Nossa, esse amor é muito legal, é bacana, mas seguinte. A gente ainda está preso nessa dimensão. Peraí, mas o que é isso na minha tela? Desafio concluído? Peraí. Galera, a gente foi teleportado para o mundo normal. A gente venceu o desafio do um bloco. Isso significa que esse era o último desafio. Vocês fazerem as fases. Ai, que maravilha. É muito bom ser seu amigo, Tock Day. É verdade, seu gato fedorento. Peraí, seu cachorro saimito. Eu não sou fedorento, não. Não, não, não. Vai começar tudo de novo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like e se inscreve no canal. Diz que eu fique maluco. Tchau! Eureka, Eureka A cada like é um tapa no sandega Eureka, Eureka E pro xigilau uma panqueca